Fala, meus queridos! Cês tão de boa? Receitinha de hoje, cebola do Outback. Essa você vai fazer pra levar na ceia de Natal em... Em uma panela suja, comece esfregando as cebolas picadas na sujeira da panela. Um golinho de água de chuca, ração de peixe e mistura bem esse troço. O segredo dessa receita está na mistura. Por isso você deve misturar tudo muito bem pra conseguir pegar o máximo de doenças possíveis. Quando chegar nesse ponto, jogue em uma parabólica com óleo de motor a 500 graus e deixe fritar, até ficar bem douradinha. Após isso, retire do fogo e já pode vender como cebola empanada do Outback. Ou leve na ceia para sua sogra. Só não esqueça de adicionar um ingrediente especial. Mas tome cuidado, essa receita é tão idêntica que você pode ser preso por plágio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí